Oi gente, tudo bem? Então, tô passando aqui pra mostrar pra vocês o currículo que chegou aí na caixa, né? Hoje vai ser só pra mostrar mesmo o que tava dentro da caixa. Depois eu vou mais a fundo um pouco, explicando como é que funciona o currículo. Hoje eu vou explicar um pouquinho, mas não sei se vai dar pra entender. Vou tentar o meu melhor pra explicar pra vocês. Pra mim é igual aqueles joguinhos de tábua, né? Tipo assim, o Monopoly, né? Uma coisa assim, como é que fala aí? Banco imobiliário. É só julgando que a gente aprende mesmo. Tá bom? Então, espero que vocês curtam esse currículo de uma criança que esteja no nível de terceiro a quarto ano, tá? A Gabriela tá com oito anos e vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo que chegou, tá? E ela também abriu pra gente, o André também ajudou, né? Abre a caixa. Então, foi bem legal. A gente já tava esperando fazem quase três meses que a escola já começou e a gente, né? Teve muitas coisas que aconteceram que fizeram atrasar essa caixa, mas eu já estava começando, né? A gente já começou a escola, mas agora com o currículo fica bem mais fácil, né? Eu não sigo o currículo ao pé da letra, mas eu uso ele como um guia, tá? Um norte, pra me dar um norte, né? Na nossa escola. Então, é isso, gente. Espero que vocês curtam e bora lá! Então, vamos lá, gente. Essa pasta já tinha do ano passado. Na realidade, como você, né? Já começou com esse currículo, então, eles te enviam só as partes de dentro. É, né? A partir do segundo, terceiro ano, né? Vem com esse mapa aí, onde você pode marcar, né? Com canetinha, né? Que pode apagar pra diversas atividades que a gente pode fazer de geografia. E dentro dessa pasta, né? Todo ano muda, né? De acordo com... Ou seja, do ano passado, né? Isso foi do número um, que é o primeiro ano de dois, né? E eles vão por idades de seis a oito, que seria uma criança de terceiro, quarto ano, né? No Brasil. E aqui, second or third grade, né? E aí, vem com as instruções, né? Leva um tempinho pra poder pegar. Mais uma vez que a gente pega no tranco, né? Vai. Aí, tem o que, né? Assim, as coisas que os símbolos de coisas, né? Esse é um currículo de quatro dias. Então, a gente tenta fazer de segunda a quinta. E sexta-feira, a gente deixa livre pra fazer viagens, né? Via museu, alguma coisa assim. Aí, tô mostrando brevemente pra vocês. Essa é ainda do ano passado, tá? Todas as instruções. E eu, geralmente, coloco essa coisinha de plástico, esqueci como é que fala. É onde eu coloco todas, é por semana, né? A pasta. Então, essa é a primeira semana, né? Eu coloco todos os trabalhos dela aí. Tem essas tabzinhas aí do lado, essas etiquetinhas. Vai até 36. São 36 semanas de escola. E, então, a gente segue o calendário, né? Aí, de dentro. Aí, vai explicando. Esse aí é o currículo da primeira semana. E, então, aí, esse aí é de história. Esse currículo é de história, linguagem e ciência, tá? Não tem matemática. Matemática, a gente escolhe por fora. Esse aí, todos os dias, o que você tem que fazer, né? E aí, a gente vai... Esse aí é o de ciência, né? Tá vendo? A primeira semana, todos os currículos. Ciência, linguagem e história. Tem dividido por dia, né? E aí, eu, geralmente, dou um... Tipo, um checkmark, né? Eu checo, assim, as coisas que eram pra ser feitas, né? Tô mostrando um pouquinho das atividades pra vocês. Gostaria de ressaltar, também, que esse currículo se chama Book Shark. Shark é tubarão, né? Tubarão de livro. Eu acho que é isso que significa, né? Porque é completamente baseado em obras literárias, tá? Bastante livros, bastante leitura pra cobrir ciências, linguagem, tudo conectado. A matemática, eu coloco à parte, né, gente? Já que é um currículo separado. Então, aí, tá um pouquinho de cada dia, né? Só pra vocês verem como é que é, o que a gente tem que ler. As coisas em amarelo são as matérias, né? As atividades que a gente tá trabalhando, né? Nessa... Nessa semana. Tem algum dos trabalhinhos dela, né? Isso já foi um ano atrás. Mas, agora, a gente tá passando pra outra série ou parte, né? Então, agora, vocês vão ver, né? Alguma das coisas aí, dos pacotes que estão aí, são essas partes que vão dentro desse... Dessa pasta, né? E os livros que vêm, as variedades, os kits de ciência, de história, a gente vai mostrar pra vocês. E aí Música Música Ok Gabi, pronta? Sim. Tá empolgada? É? Feliz? Ok, vamos ver. Olha esse! Ok, vamos colocando as coisas aqui na mesa. E esse é um DVD que vem com as experiências de ciência, tá? A gente tem que assistir. A gente assiste e faz em casa, depois vou mostrar pra vocês o kit de ciência que vem também, mais pro final. A gente assiste e faz em casa. A gente assiste e faz em casa. A gente assiste e assiste. Olha esse. A gente assiste. Estes são os livros E os papeizinhos que a gente usa também Alinhado Para poder trabalhar A escrita Esse aí é um outro que vem junto É bem legal essa série Eu super recomendo Se chama Handwriting Without Tears Escrita sem lágrimas E essa próxima parte que eu estou mostrando Para vocês é o currículo Que seria o schedule Que a gente tem que fazer por semana Que eu tinha mostrado para vocês Essa é a parte da ciência Deu um close up Para vocês E vamos seguindo aí É o currículo de matemática São as letras do alfabeto grego A primeira foi alfa Agora a gente está no beta E depois eu vou dar mais algumas Vou explicar um pouquinho mais Lá para o final Usando o currículo do ano passado Para vocês entenderem Como é que funciona um pouquinho E agora a gente está no beta E agora a gente está no beta E agora a gente está no beta E esse ano, gente, veio essa caixinha aí de história, que se chama Hands On, né? Que significa que a gente faz com as mãos, é bem... É um currículo cheio de atividades que a gente pode fazer com as crianças, né? Então, vem os pacotinhos aí, tudo separadinho, por atividade. Super legal! E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o currículo de matemática do ano passado. E também tem uma caixinha de ciência que eu deixei pro final. Bem, esse currículo se chama Matthew C, tá? E tem todas as lições planejadas. São, ao todo, 30 lições, tá? Não cobre todas as semanas da escola, né? Que seriam 36 semanas aqui. E esse currículo cobre os conceitos bem básicos, ele bate muito nessa tecla. O que eu adoro, porque a matemática é acumulativa, né? Então, este foi o currículo que eu escolhi, né? Você poderia ter escolhido outras coisas, né? Outro currículo tem o currículo Saxon, também, que eu adoro. Mas eu fui com esse. Aí, desde o ano passado, a gente já tem esses manipulativos, né? Que já vem com esse currículo de matemática. Então, a criança vê, ela pega, ela traz aqueles conceitos pra realidade, né? Então, eu estou adorando esse currículo. Também, na... Tô mostrando pra vocês mais um pouquinho. O currículo de ciência, né? Que vem com esse DVD, que eu já comentei com vocês. E essa aí é a caixinha que vem com todos os materiais necessários pra gente poder fazer nossas experiências de ciência que estão nesse currículo. Que vem com esse vídeo? E aí, agora tá animada? O que você acha que vai ser mais divertido? Fun? O que vai ser mais divertido na escola? Eu vou estar fazendo muitos projetos, projetos de história, e de esse e esse, olha! Vamos aprender juntos, né? Olha esse! Uhum! O que que tem aí dentro? Você é de aprender os sons, né? Uh! Que lindo! Puppet, puppet. Coat, coat. Dishes, dish, dishes. Egg, eggs. That means one and then more. Uhum! E aí está, gente, o material todinho do currículo. Talvez da próxima vez a gente possa fazer um vídeo sobre a nossa rotina usando esse currículo. O que que vocês acham? Então, é isso, gente. Espero que vocês gostaram. E outro dia eu volto pra mostrar como é um dia nosso seguindo o currículo aí, ou tentando seguir, ou seguindo o currículo e aplicando outras coisas, né? O que dia pedir que o senhor, né, mostrar pra gente aqui no dia, né? Então, é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! E aí 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 E aí